Pessoal, eu criei aqui nossos Stories do Alien aqui no Telegram, criei um canalzinho aqui para a gente poder postar algumas informações, como você pode ver aqui, postei do Whatsapp Beta Info, postei aqui sobre o Galaxy A12 normal, que está recebendo lá de 12 mais países, vou postar aqui áudios também desabafando com vocês sobre o meu dia a dia, fotos, vídeos, unboxings exclusivos, vou postar bastante conteúdo aqui nos Stories do Alien, coisa que eu não posso postar no canal, então o link está na descrição para você entrar e ser bem-vindo e por favor, algum interagem com reações, como você pode ver aqui, tá certo? Obrigadão, Deus abençoe, link na descrição. Para você poder estar dando essa moral aí, e também é claro, ficar mais perto de mim e acompanhar os conteúdos do canal em outra plataforma também, beleza? Totalmente de graça, tá pessoal? E eu quero mandar um salve para o Supreme, tamo junto irmãozinho Supreme, ele mandou o print para mim, né pessoal, do novo update que chegou para esse dispositivo da Samsung, né? A estabilidade geral das funções foi aprimorada e a segurança do seu dispositivo foi aprimorada. Você pode ver aqui pessoal, que a atualização pesou 824,32MB e o modelo A225MUBU4VVH2, binário 4 e nível do patch de segurança, 1º de agosto de 2022. É um patch bem atualizado também, né pessoal? O patch do mês passado e você pode observar ZTO, seu dispositivo não pode ser vinculado à operadora, com o modelo da TIM, claro, vivo hoje, senão demora um pouco mais para você receber seu update. Esse aqui é o Galaxy A22 4G que está recebendo o update. Lembra aquele update bem grande que estava saindo lá fora, pessoal? Eu fiz aqui no Android Sempre, fiz lá no Android Allen, era esse update aqui que agora chegou no nosso querido BR, tá? Então é muito importante você atualizar porque é um update bem importante, como você pode ver aqui, é um patch de correções de bugs, né pessoal? E melhoriza o desempenho, tanto que é quase 1GB aqui o update, pesando 824MB, pessoal. Então é bem grande aí a atualização do A22 4G. É muito importante você atualizar e deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou do seu update. Melhorou, piorou ou não está a mesma coisa? Deixe aqui embaixo nos comentários. Lembrando que não precisa formatar, não é um update de Android, tá pessoal? Mas é muito importante, se você atualizou e está bugado, pessoal, formata por ser um update grande. Mas se você atualizou e não está bugado, não precisa formatar porque não é uma atualização de Android, beleza? Queridos e queridas, vou ficando por aqui e nós nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!